Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção de traição Eu vejei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de IBR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de IBR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de IBR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Simone Morena E o chão cedei Jumoral de Uibaí, estourado Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Se já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Lay the whisper Lay the whisper On my pillow Lay the window On my ground But it's lonely Silent, silent When the window When the window I'm on around I'm on around Touch me now I close my eyes I close my eyes Dreaming the way Must have been Must have been Must have been What is over now Must have been Good But I lost that somehow Must have been Love What is over now A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Não Fecha os olhos Carreta Jamison aguiar A maior da Bahia Veio cometido Mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tenho como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar e eu não dar lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pesado Planejado inconsciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar, antes de trair Era só terminar, que eu deixava ser ir Era só terminar, antes de trair Era só terminar, que eu deixava ser ir Ninguém foi lá, naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar, eu não tava lá, na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Pra me deixar inconsciente A culpa é sempre de uma briga De umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Simone Morena Saquei a começo, vaqueiro estourado Simone Morena, bebê E o chão serês, o moral de Uibaí, estourado Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, chorei, chorei Carreta, Jameson, Aguiar A maior tabainha Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Eu chorei, 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 chorei Eu chorei, 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 chorei E agora eu �보다 Simone Morena, mais apaixonada do que nunca Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Nossos copos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me tirou todas as dúvidas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor Carreta Jameson Aguiar E o chão cedei E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor Oh, 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 oh Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Simone Morena O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me ativa errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ai, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me ativa errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Esse erro gostoso E o chão cê fez o morado de Uibaí Estourado Carreta, Jameson, Aguiar A maior da Bahia Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ai, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me ativa errado Cê vem aqui e me ativa errado Cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ai, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me ativa errado Cê vem aqui e me ativa errado Cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Quem é que nunca teve um erro gostoso na vida? Aquela pessoa que você vai e volta Você não consegue desgudar Porque o negócio que ela faz é bom demais Complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina é assistir os seus status Na mão do copo de um e na outra um cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dá, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Tá complicado demais Vejo o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina é assistir os seus status Na mão do copo de um e na outra um cigarro Se você realmente quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Garreta de emissão aguiar Eu não aguento mais ouvir a sua voz 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 Me chamei de louca E que prossiga a minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca Fora de controle E você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo pros amigos Que dizem que sou louca E meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito, te perdo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E que prossiga a minha loucura Para sempre estar contigo Me chame de louca Se não acha que tá tão tarde Pra fazer Pra fazer Essa ligação covarde Eu sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas espera aí A tua sorte A tua sorte é que eu Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã Vai que amanhã Eu apareça pro ar Mas espera aí Tá ligando pra mim por quê Entendi 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 Que é fazer o amor Você vai casar Você vai casar Conhecendo bem teu amor Tô gostando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça pro ar E o chão cê fez O moral de Uibaí Estourado Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez prometo Que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Nunca mais Olha eu beijando na boca Nunca mais Olha eu tirando a roupa Nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casado Nunca mais Olha eu me acabando na cama Nunca mais Nunca mais Juro que eu não volto Nunca mais Nunca mais Olha eu beijando na boca Nunca mais Nunca mais Olha eu me acabando na cama Nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Nunca mais Na cama cê tem o poder Olha eu beijando na boca Nunca mais Olha eu me acabando na cama Nunca mais Juro que eu não volto Nunca mais Olha eu beijando na boca Nunca mais Olha eu me acabando na cama Nunca mais Nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casado Nunca mais Olha eu beijando na cama Nunca mais Olha eu beijando na cama Nunca mais Quem nunca chutou o molde E quis pegar ele de volta Que atira a primeira pedra Manoel Edson Manoel Edson Fazendo diferente Alô, Bersi Lazer da Serra Toca a voz aí Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no trailusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é prata, você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no trailusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é prata, você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maduro arretado que veio do interior Manuel Edson Manuel Edson Fazendo o diferente Simbora, Andrade, dá um longe Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Fim de semana agora é condição Pego meu reporte, ligo o som do paredão Dos meus stories, vou forçando o porcadão Tô na zoeira, olha aqui, vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh A tudo arretado que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Fim de semana agora é condição Pego meu reporte, ligo o som do paredão Dos meus stories, vou forçando o porcadão Tô na zoeira, olha aqui, vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh A tudo arretado que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh A tudo arretado que veio do interior Manoel Edson Manoel Edson fazendo diferente Alô galera de São Paulo, aquele abraço Tô chegando Tenho fama de raparigueiro, sou senhor da mulherada Quando eu não acho a certa, me divirto com as erradas A nota é viver a vida de balada em balada A noite sou bicho, sou bicho, tô botando pra gerar Viri, 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 bará, 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 bará A galera delira com Red Bull e ou de papiri Viri, 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 bará, 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 bará É o som que contagia, vem comigo, vem dançar Viri, 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 bará, 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 bará A galera delira com Red Bull e ou de papiri Viri, 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 bará, 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 bará É o som que contagia, vem comigo, vem dançar Quando eu chego na balada, mulherada, pira Estiloso e pregoz e me enlouquecendo as meninas Minha vida é diversão, comigo não tem caô Vem me namora, me canta, enlouquece Envolveu, se apaixonou Viri, 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 bará, 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 bará A galera delira com Red Bull e ou de papiri Viri, 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 bará, 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 bará É o som que contagia, vem comigo, vem dançar Viri, 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 bará, 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 bará A galera delira com Red Bull e ou de papiri Viri, 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 bará, 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 bará É um som que contagia, vem comigo, vem dançar